Você sabia que no português existem palavras que apresentam dupla grafia? Por exemplo, você pode escrever a palavra afeminado e efeminado. As duas formas são possíveis. Assim como assobio e assovio. E não corrija quem falar fralta. Também está correto. Você pode falar acumular ou cumular. Você pode falar tesoura ou tesoura. Pode falar vôleibol ou vôleibol. Pode falar xerox ou pode falar xerox. Pode falar aluguel ou aluguer. As duas formas são possíveis. E você pode falar a palavra pendurar ou dependurar. Interessante, né? Quantos anos você tinha quando descobriu a dupla grafia dessas palavras? Escreve aqui nos comentários.